Ó, deixa eu te contar então uma historinha, senta aí, ixi, é isso, digamos que eu não tava batendo muito bem na cabeça quando você sumiu, e digamos que eu tava um pouquinho fora do controle, e por conta disso o Cucurúcio resolveu tomar o controle de mim, e aí quando ele fez isso, ele meio que me colocou pra usar uma droga, eu jurava que você era uma pessoa que tava aqui doente, chega aqui pra você conhecer, nossa, isso vai ser uma cena digna do Homem-Aranha, mano, isso aqui era quase um túnel da minha cabeça, onde eu entrava dentro do meu estado de loucura, imagina risadas do Curinga, quando eu atravessava esse túnel, e aqui a gente tava no lugar mais especial de todos, olha que mundinho encantado, imagina isso aqui com um monte de droga da felicidade na cabeça, Ah, aquela era a nossa casa na lua, filho Ih, caralho, beleza Não distrai, lembra do RP É verdade, é verdade E aqui dentro, rixas Desgraçado, mano Calma aí, não distrai, pombo Não distrai, lembra do RP, pombo O pombo não tá lembrando do RP, rixas Tá vendo, olha aí, ó, você falou pra lembrar, ele não tá lembrando, mano Ai, caralho Aqui dentro, rixas Tinha simplesmente A caminha que você nunca teve Com a sua camisetinha no Brasil E você deitado, mano E eu te juro Que era você Eu tava tão triste, com tanta saudade, filho Que eu saí coletando em tudo que era canto Fotinha dos seus irmãozinhos E fotinhas nossas De lugares especiais Dentro de todos esses lugares que eu fui Esse era o nosso cantinho especial, rixas E agora que você tá de volta Eu queria muito ir lá com você Pra gente assistir um nascerzinho do sol em Copacabana Que a gente construiu Pode ser? Você achou Agora a pergunta é sincera Você achou que o quartinho ficou fofo? Tipo Em teoria você estaria dormindo aqui e tal Ou ficou meio psicopata? Psicopata é o pombo Mas as fotos são fofas Tava com saudade de ver Tava com saudade de ver